Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Eu sou o Antônio Curte e esse é o podcast do profundo.com.br, um podcast que hoje eu garanto que esse podcast tá muito bom. Tá uma coisa assim de outro mundo, vocês podem cobrar, cobrar, ou não, porque é um podcast de graça, mas vocês podem cobrar que esse podcast tá maravilhoso. Estou aqui com o baluarte do roteiro nacional, Eduardo Miceli, um roteirista muito famoso, no Leblon, praticamente um futuro Manoel Carlos. Tudo bem, Dudu? Leblon, ok. Oi, tudo bom, gente? Queria começar o podcast falando aqui que todo dia, invariavelmente, todo santo dia, tem algum filho da puta fazendo um barulho na minha rua, e não importa qual seja a natureza desse barulho, sempre tem, invariavelmente. Então sejam bem-vindos aí à zoeira que é a minha rua. Tá, e novamente o seu microfone está meio estourado, que eu tô todo, todo o podcast também tá... Já diminuiu o volume, já diminuiu. Muito bom, mas nas reuniões que você faz aí, você que é um homem muito de reuniões, eu sei, as pessoas pedem pra você estourar o microfone, você esquece de diminuir o volume que você faz? Não, 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 é que eu geralmente, o que acontece, quando eu gravo podcast, eu boto o microfone na minha frente, ele geralmente fica do meu lado, então não fica tão forte. Tá. É isso, basicamente. Então, vamos aqui ao cardápio de hoje. Temos Bears e Vikings, NFC North, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre, atendendo a muitos pedidos, George Kittle, que é um cara que estamos falando desde o off-season, vale lembrar. Cara, eu tô falando dele desde o draft. Exatamente, tem muita gente pedindo pra gente falar, a gente vai falar, e também, claro, sobre os broncos. Também tem o nosso querido Patomic Mahomes, e a quarta descida inesquecível. Tem o New England Patriots, tem o Minnesota Vikings, tem o Pittsburgh Steelers, porque tem o prêmio pipoca da semana, a gente vai eleger. E também tem aquele homem. Ah, hoje o podcast tá bom. Hoje o podcast tá maravilhoso. Lembrando sempre que você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no YouTube, no iTunes, no aplicativo podcast da Apple, no Pocket Cast. O Eduardo ouve o Mortadela vestido de Wolverine. Exato. E vocês podem aí variar, onde você vai ouvir esse podcast maravilhoso, e na descrição a gente sempre coloca os links pra você se inscrever. Então no Spotify é bit.ly barra podcast NFL, no YouTube tá lá no meu canal, youtube.com barra curte1991, e é isso, tá? E aí o resto você só procurar no seu aplicativo de podcast preferidos pelo meu nome, pelo nome do Dudu, por NFL, ou ir na categoria esportes, que geralmente a gente tá no topo. Glória a Deus. Vamos lá, então? Cadê a corneta dessa paçoca? Temos um novo melhor time na NFC North? Era uma posição que estava se consolidando, e a gente viu a diferença entre as duas equipes nesse final de semana. Partidas importantes pras duas, o Chicago Bears recebendo o Los Angeles Rams, time queridinho para todos os amantes do futebol americano ofensivo, e os Vikings indo até Seattle enfrentar um ascendente Seahawks. Um time, apesar do Trubisky, venceu por 15x6. Essa é a melhor definição, a melhor definição, o André Kfouri fez essa definição ontem, que os Ravens chegaram ao Super Bowl apesar do Joe Flacco, e aí na próxima temporada ele brilhou. Aliás, ele não falou isso, eu estou falando. Tá, tá. E que o que o André falou ontem no League foi que os Jets chegaram a uma final de conferência apesar do Mark Sanchez. Exato. E que os Bears chegaram ao Super Bowl 41 apesar do Rex Grossman. E, enfim, apesar do Mitchell Trubisky, os Bears ganharam o jogo. E, assim, quando você tem três turnovers do jeito que o Trubisky teve, foram três interceptações tolas. Tudo bem, ele estava voltando de lesão, lesão no ombro, uma lesão complicada, que você realmente perde um pouco a mira. Não estou querendo passar pano, mas tem que contextualizar. Não tira a minha raiva, o que eu senti. Não vai apagar que ele estava com catapora ou que ele estava com dor no ombro. Mas... Você teve catapora com isso? Eu tive, cara. Tive. É, então. Mas, enfim. Apesar do Trubisky, a defesa dos Bears foi muito bem. E foi, talvez, ter sido o melhor jogo defensivo. Não só porque foi contra o Los Angeles Rams, mas foi a primeira vez que um time do Shane McVay é limitado a menos de 10 pontos. A primeira vez que um time do Shane McVay não anota um touchdown e foi a menor quantidade de jardas produzidas por um time do Shane McVay. Pois é. Então, é a melhor atuação defensiva da temporada, inclusive, de acordo com o DVOA do Football Outsiders, que é uma estatística que mede isso. Quanto menor, melhor. Então, a defesa dos Bears teve menos 80% de DVOA. Tipo, a média, sei lá, menos 10, menos 5. Então, foi uma coisa absurda, absurda. Todos os jogadores dos Bears jogaram demais. O Ed Goldman teve safety. O Joaquim Hicks e o Khalil Mack doutrinaram. Teve um fumble forçado pelo Khalil Mack, inclusive. A secundária dos Bears foi muito oportunista. Consolida-se como a melhor defesa da NFL. Isso, acho que não resta dúvidas. Nenhuma, sem sombra. Eu já falava há algum tempo isso também. Claro que a gente tem a defesa de Dallas e a defesa de Baltimore Municipário. Mas a defesa dos Bears, para mim, está um salto acima. E foi algo de grudinota. Vai acontecer de novo nos playoffs? Não sei. Um, antes do Dudu falar. Ataques viajam mal. Porque eles são balanceados em ritmo, etc. Defesas, como o papel da defesa é destruir e não construir, defesas viajam bem. Então, nesse cenário, não é tão ruim que Dallas e Chicago tenham que viajar numa final de conferência potencial. Dito isso, quanto que o frio influenciou na partida do Jared Goff, um cara que jogou na Califórnia, no college, jogou na conferência Pac-12, que praticamente não tem jogo, tirando o Washington, Washington State, não tem jogo no frio e está nos Rams agora. O quanto que influenciou o tempo, o vento do lago Michigan e o frio de Chicago no domingo na atuação dos Rams? Cara, essa vai ser a narrativa sexy, né? Jared Goff não consegue jogar no inverno, em lugares frios. Mas assim, eu acho que ele não vai precisar fazer isso nessa pós-temporada. Então, essa narrativa vai ficar velha logo cedo. Mas assim, claro que você jogar no frio tem uma pegada diferente. E o Goff é um terceironista, a gente tem que lembrar disso. Ele jogou a carreira dele toda na Califórnia, né? Ele está agora se habituando, desde o ano passado, a jogar o futebol americano competitivo na NFL, porque o Jeff Fisher não conta. E você vai jogar no Soldier Field contra a melhor defesa da NFL, num clima que você não está habituado. É um estádio aberto, um estádio hostil, no bom sentido, né? Um estádio difícil de se jogar. Incrível, ó. A atmosfera da torcida dos Bears no domingo me emocionou. Ah, mas é isso que eu estou falando. É hostil para ele. Ah, sim. É a casa dele. Então, cara, eu acho que é uma questão de hábito. Não acho que você pode comprar essa narrativa de que ele não sabe jogar no frio. Mas influencia, com certeza. Influencia, mas não é o principal fator. É até apagar o mérito da melhor atuação defensiva do ano e falar que foi o frio. Pois é, e olha só. A gente chega no frio, as atuações defensivas melhoram, né? É curioso. Isso é verdade, gente. Isso acontece. As defesas no frio têm um histórico de jogarem melhor e tem enrolado isso, né? Isso sempre ocorre. É por isso que defesa... Aquela frase, defesas ganham campeonatos, ela tem um pouco disso, né? Porque nos playoffs, você correr bem com a bola no frio e você defender bem, então times com esses predicados costumam arrancar zebras. É só lembrar das defesas dos Jets, das defesas dos Ravens, que são os únicos times a vencer os Patriots em Foxborough. E os dois times tinham um jogo terrestre consistente com o imbecil do Ray Rice. É, curto. É, vai ver o vídeo do Ray Rice pancando a nuva dele. Eu quero ver se você está ouvindo, aí vai passar pano. Com o Ray Rice e o Joe Flacco inspirado naquela pós-temporada e aquele time dos Jets também, que tinha uma defesa formidável e conseguiu turnovers, enfim, contra os Patriots em Foxborough. Estava vendo, inclusive, o Divisional Round de 2010 esses dias, apesar do Phil Simms. Ah, putz. Que é o pior comentarista de todos. Eu tenho capacidade para falar se o cara é bom ou ruim. Que eu faço isso. O Phil Simms é horrível, cara. Eu odeio. Graças a Deus o Tony Romo apareceu no mundo. Cara, e continuando. Só um comentário ali. Ano passado, quando eu fiz o texto sobre os Saints engrenando, eu falei, cara, eles são a prova de playoff, no sentido que eles tinham um jogo de corrido muito forte e tinham uma defesa sólida. É esse tipo de coisa que... É você mitigar os elementos que podem atrapalhar o seu planejamento. Se você não consegue passar a bola porque está a 40 km por hora em Lamble Field, cara, você vai ter que saber correr ou fazer passos mais curtos, etc. Você tem que adaptar o tipo de jogo. Por isso que quando tem uma defesa sólida, como você colocou, que a função é desmontar, não construir, você tem uma estabilidade maior do que um cara que tem um esquema para ter um cara 30 jardas aberto na frente, sempre, em todas as jogadas, que é do passe médio para o longo, que a bola vai desviar do caminho. Porque vai ter aquele pombo sem asas gelado. E você sabe quem tem muito mérito nessa vitória? Dos Bears? Todo mundo. Matt Patricia. Porra, porque eu falei isso de podcast, olha só. Curioso. O Matt Patricia meio que desvendou, porque eu escrevi um texto, inclusive para quem quiser ler, é o primeiro capítulo aí, ou de um livro sobre a dinastia dos Patriots, ou de um livro sobre os campeões do Super Bowl, ainda não decidi. E conta a história dos Patriots de 2001. E por curiosidade, o Super Bowl 36 foi entre Patriots e Rams. E a primeira metade da dinastia dos Patriots, ela era muito mais defensiva do que ofensiva. O Tom Brady em 2001 tem inúmeros pedestres. É um quarterback que não entregou a paçoca, mas são números pedestres. Lembra muito o primeiro ano do Dak Prescott, por exemplo, em vários quesitos. Não é o Tom Brady que a gente está acostumado a ver hoje, não é o Tom Brady MVP de 2007, não é. É outro jogador. E o que o Belichick chegou à conclusão depois de enfrentar os Rams pela primeira vez na temporada regular? Que a ignição do ataque dos Rams era quem? O Marshall Falk. Então, no Super Bowl, os Patriots dão porrada no Marshall Falk o jogo inteiro. O jogo inteiro. Tipo, o Marshall Falk nem está na jogada, ele apanha. Por tabela, os Bears conseguiram limitar o Todd Gurley. É o mesmo time até, né? São os Rams. E a ignição do Los Angeles Rams é o Todd Gurley. E o que o Matt Patricia demonstrou no jogo entre Lions e Rams? Que o forte dos Rams é o play-action. Se você estiver cagando para o play-action, você não vai tomar no fiofó. Então, o que os Bears fizeram no domingo? Eles cagaram para o play-action dos Rams. Eles não compraram o que era a corrida do Todd Gurley. Eles sabiam o que era passe. E quando vinha fazer o hand-off do Goff para o Gurley, a linha defensiva estava prestando atenção, mas a secundária estava cagando se era a corrida ou se era a passe. E como a linha defensiva dos Bears é extraordinária, Leonard Floyd, Akin Hicks, Eddie Goldman, Kyle O'Meck, Warren Lynch... Quase chama é que veio, hein? Estou nomeando todos, hein? Incrível, né? Que ele sabia o nome de todo mundo e perdeu o jogo. Olha só. Então, como a linha defensiva é fantástica, os Bears podem se dar ao luxo de ignorar o play-action. E deu muito certo. Inclusive, teve algumas quase interceptações em play-action. E esse pareceu ser o caminho das pedras para bater os Rams. Exatamente. Então, não é só o frio. É um plano de jogo muito bem desenhado pelo Vic Fangio, pelo Matt Nagy. Aliás, que diferença do Matt Nagy, Andy Reid e amigos para o resto da NFL, né? É impressionante. O que é de Grie que sai dali da árvore do Andy Reid é sensacional. Que atividade. Aquela jogada do touchdown, que tinha 200 milhões de quilos em campo, por conta de jogadores defensivos ali, né? Sabe quando que os Bears fizeram essa jogada? Trenaram? Sexta-feira. Sexta-feira, cara. O jogo foi domingo à noite. Então, tipo, é incrível. É realmente formidável. Teve o fall start de propósito para queimar 25 segundos. Que está na regra. Realmente foi uma atuação incrível. O Matt Nagy... Eu arrisco dizer, mesmo com metade de uma temporada, que é o melhor técnico dos Bears desde o Mike Titka. Considerando o Love Smith. É, temos de ser uns 14 jogos. Pois é. Eu esperaria o salto dessa primeira temporada e meia, segunda temporada, para a gente falar. Mas o que eu queria dizer em relação a essa partida... Na verdade, eu vou falar isso quando a gente falar mais para frente do podcast, que a gente tem um prêmio que a gente dá semanalmente, que eu vou falar lá na frente. A gente fala um pouquinho mais sobre os Rams. Você quer que eu antecipe logo e fale logo? Eu quero o caos. Você quer o caos? Então vamos esperar para lá. Que aí a gente volta, a gente revisita, mas... Mas antes, saiu as minhas escolhas de jogos para o próximo domingo da NFL? Saiu. Tem um Packers e Bears aqui às 4 horas, que eu estou preocupado de ter o seu comentarismo, mas eu acho que não vai ser eu, não. Não, não vão fazer isso comigo. Eu devo fazer... Ó, sábado tem Chargers e... A quinta tem Chargers e Chiefs. Sábado... Por que tem jogo sábado? Porque acabou a temporada do College Football e a NFL é permitida colocar jogo no sábado. Tem Texans e Jets, Browns e Broncos. No domingo, às 4, Packers e Bears. Na extra, Cowboys e Colts. Na ESPN2, Seahawks e 49ers. 7 e 25, Patriots e Steelers. O Sunday Night Eagles e Rams. Que antes da temporada aparecia... Que coisa louca, né? Lembra no passado, que a gente elencou os piores jogos de 2017? Que a gente falou que Eagles e Rams iam ser o pior jogo? Um dos piores jogos? Aí foi um dos melhores. Aí agora, antes dessa temporada, a gente achava que ia ser um dos melhores jogos e tipo, os Rams são favoritos por 9,5. E o Monday Night e Panthers. Os Panthers aí subiu no telhado e tropeçou já, né? Não é nem que... É, realmente, não tem como você defender mais esse time como um potencial candidato. São cinco derrotas seguidas e derrotas que eles simplesmente não conseguem dar o próximo passo. Tem um momento ali que eles estão a três jardas da linha de gol depois de uma corrida do McCaffrey e eles não tentam correr com o McCaffrey e eles não tentam correr com o Hamilton. Enfim, é um time que... Desesperador de assistir. Desesperador. Na atuação. O Ron Rivera... Hoje é aniversário do Felipe, nosso companheiro no site, que torce para os Panthers. E eu tenho certeza que ele quer de aniversário a demissão do Rivera. Bom, mas não falaremos sobre o Panthers agora especificamente. Tem mais alguma coisa para falar do líder da NFC North? Não, não tenho. Ok. Então vamos passar para o Kittle. Vamos lá. George Kittle é a única coisa que presta nos Fluminários no momento. Falso ou verdadeiro? É verdadeiro porque ninguém está saudável, né? Também. Então, sim, estou considerando isso. Ah, sim, com certeza. Cara, ele é fenomenal. Ele é um baita recebedor. Não, não, não. Espera aí. Tem o Fred Warner na defesa. Ah, é? Não, claro. Não, estou falando do ataque. Tá. Não, ofensivamente, o George Kittle é monstruoso. Ele é tudo que um Tyrant precisa ser. Ele é um excelente recebedor. Ele é rápido. E ele bloqueia muito bem. Então, o San Francisco pode se dar ao luxo de deixar o Kittle sozinho bloqueando o backside defensive end. O edge rusher. Sozinho. Não precisa botar um cara junto da linha ofensiva. Porque ele tem capacidade de bloquear. Isso dá uma liberdade gigantesca para o Kyle Shanahan armar jogadas com vantagem de números para o outro lado. Ou para o próprio lado que o Kittle estiver bloqueando. Um Tyrant consegue bloquear um pass rusher edge. Um contra um. Porra. Porra. Não, é incrível. É incrível. Ele é um Tyrant completo. Ele é, perfeito. Ele é um Tyrant completo. E vou mais além. O Noah Fent, Tyrant de Iowa, é o melhor Tyrant da próxima classe. E também jogou na mesma universidade do George Kittle. Iowa começa a produzir aí, ser uma escola de Tyrants. Da mesma forma que por muito tempo o Penn State foi uma escola de linebackers, por exemplo. Que Notre Dame vem sendo uma escola de linhas ofensivas. Então, o pedigree está bem estabelecido lá. E ele é um cara completo. E a gente fala dele, sim. Tem muita gente cobrando. Ah, por que vocês não falam do Kittle e tal? A torcida dos 49ers é uma das, sei lá, dez maiores do Brasil. Os Bobbi é uma das cinco maiores. Então, natural que, numa situação ruim do time, é algo bom. Eles queiram que a gente fale. Mas a gente está há algum tempo já falando do George Kittle. Inclusive, a gente mencionou nos podcasts de Fantasy. Que ele era uma aposta excelente para o Fantasy neste ano. E está aí se pagando. Ano passado mesmo, eu lembro que eu estava... Era uma classe boa de Tyrant, né? A gente tinha o Djoko, tinha o O.J. Howard. E tinha uma galera fazendo um murmurinho sobre um tal George Kittle de Iowa, que era muito completo, mas tinha se lesionado. Então, o estoque do draft dele não era tão alto. Eu fui pesquisar e ele virou o meu segundo favorito da classe inteira. Claro que o O.J. Howard era um fenômeno, mas... Eu estou empolgado por ele há muito tempo. Então, é bom ver isso se pagando. É bom ver ele se tornando uma das peças fundamentais nesse ataque que vai ter o Garoppolo no que vem. Pois é. E... Assim, é uma temporada ruim para os 49ers, mas a parte boa é que o time não precisa de quarterback e está no topo do draft. Eventualmente, se os 49ers quiserem, podem até trocar. Por exemplo, se o Justin Herbert se declarar, coisa que não parece que vai acontecer, os 49ers podem trocar para baixo e acumular escolhas para reforçar o resto do elenco. Porque não é como se tivesse só um problema nos 49ers. O Solomon Thomas, por exemplo, não sei se a gente pode colocar o rótulo de Bust. Talvez comece a aparecer isso, porque é o final do segundo ano dele e a gente não ouve falar o nome do cara. O DeForest Buckner continua sendo, de longe, o melhor jogador dessa linha. Ah, podem, com certeza. Eu acho que vale a pena investir nesses defensive people, desse povo defensivo que está vindo aí nessa classe, porque o Solomon Thomas ainda não se pagou, né? Não, o Ark Arm... Foram muitos investimentos dos 49ers em linha defensiva e só o DeForest Buckner se pagou. Exato. O Ark Armstead é um bonecão de posto e o Solomon Thomas, que é algo incrível, que eu não esperava que ele não fosse render do jeito que está acontecendo. É algo realmente notório. Você vê, né? Como o draft é uma coisa muito doida. Os 49ers pegaram o Ruben Foster e o Solomon Thomas, parecia ser uma classe fantástica. E, meh. Aí a classe do New Orleans Saints, por exemplo, com o Ramsey e o Lettsmore, boom. Estourou. Você lembra da classe dos Saints ter sido tão badalada na época do pós-draft? Eu não lembro. Não foi, porque muita gente queria que os Saints corrigissem os linebackers com a escolha 31 com o Ruben Foster. Com o Ruben Foster, exatamente. Exato. Então, os 49ers foram um dos vencedores daquele draft e não deu certo. Por outro lado, o Jacksonville Jaguars com o Jalen Ramsey na primeira rodada e o Miles Jack na segunda. Todo mundo falou que era um vencedor do draft. Isso se concretizou. De fato. São dois jogadores essenciais para essa defesa. O Jalen Ramsey é um dos melhores cornerbacks da NFL. Mas, enfim. Sobre o George Kittle é isso. E, do outro lado, cara, os Broncos têm 5% de chance de playoff, mais ou menos. Perdeu o Chris Harris. Perdeu o Emmanuel Sanders. Eu acho que esse navio já azarpou. Também estou nessa. Porque está todo mundo machucado, né? Sim. Vocês estão jogando agora com vários... Com River Crackcraft. Vocês estão tendo muitos snaps por causa disso, né? Muitos snaps, entre aspas. Mas, assim, eles estão tendo que recorrer aos wide receivers. Mais jovens, menos experientes e menos talentosos do elenco. É pesado. Estão jogando com o Lacoste de Tyranti, porque todo mundo se machuca. Enfim, é difícil para o Casey Keenan. É difícil. O Vincent Joseph merece até méritos. Por ter se mantido tão competitivo com o estado das coisas. Perdeu o Chris Harris também na defesa. Tinha outra pessoa que tinha se machucado também, que eu perdi agora. Não está me correndo. Mas, enfim. É difícil você se classificar. E mesmo que se classifique, é difícil que eles tenham pretensões para além de one and done. É one and done. É one and done. Não tem como. O time dos Broncos é mal treinado. Eu não consigo ver o Vincent Joseph arrancando uma vitória fora de casa nos playoffs. É muito difícil. Desculpa. Com todo o respeito ao time, que não é ruim. O Bradley Chubb está tendo uma temporada sólida. Começou mal, mas está sólida. O Von Miller também. Mas são muitas lesões. O Chris Harris é o principal jogador da secundária. O Emmanuel Sanders é o principal recebedor. O Philip Lindsay, queira ou não, concorre para seu calor ofensivo do ano. Mas o Vincent Joseph é um treinado muito ruim. Não dá. Em playoffs, isso aí conta demais. Não dá para vislumbrar. Então, sinceramente, seria só uma visita de domingo, os Broncos, nos playoffs, caso fossem convencidos. E é uma vitória pírrica. Que nem eu falei no Twitter ontem. O que é vitória pírrica? É quando você ganha, mas você fica todo destruído. E aí não compensa. Eu falei ontem. Se os Packers forem para os playoffs, é uma vitória pírrica. É capaz que resolvam efetivar o Joe Philbin. Sim, total. Mas olha só, o que eu falei do Corkraft, eu só falei porque era o nome dele que gravou na minha cabeça. Mas ele é o retornador. Ele não está, de fato, tendo snaps como mod receiver. Eu fui conferir porque eu falei, cara, será que ele realmente está jogando? E ele é basicamente um especialista. Dudu. Merchando o ProClube agora com uma música de fundo. Vai. Você gosta de futebol americano? Então você está perdendo tempo se você ainda não assina o ProClube. O ProClube que tem diversos conteúdos premium, feito com quem mais gosta do esporte no Brasil. Você gosta de fantasy? Tem no ProClube. Você gosta do Antony Kurt e seus pensamentos? Tem mais ainda no ProClube. Você gosta de análise de tática? Eu adoro. Então basta acessar o profutebol.com.br e entrar na aba ProClube e se tornar um sócio a vários planos. E você entrando com a oferta podcast, você não tem chances de sair melhor ainda do projeto financeiro. Então venha com a gente. Venha apostar nesse projeto que traz felicidade, conhecimento e alegria para todo o Brasil. Você reconheceu a música? Isso é familiar. É isso. É o instrumental do rap do ovo. É isso. Falso e Sérgio Malandro. Ah, maravilhoso. Que vai ser a nossa música de merchan agora. Então é isso. Profundo.com.br Assine para você assinar o nosso site. Tem podcasts a mais também. A gente gravou dois na semana passada. Vai gravar mais um na quinta-feira. Ou na sexta. Talvez na sexta com o recap de Chargers e Chiefs, que é um jogo muito importante. Mas toda semana tem podcast a mais para quem é nosso sócio. E lembrando sempre que na off-season a gente faz um podcast por semana aberto. Mas o podcast de sócios continua. Então se você quiser continuar com dois podcasts por semana, fica lá a dica. Com 30% de desconto no plano anual. Ok? Profundo.com.br Assine. Colabora com o nosso trabalho se você gosta dele. Bom. Drew Brees MVP? Ou depois do mais um milagre operado pelo Patrick Mahomes, a gente pode virar a página e pular para o outro lado? Não. Até o segundo tempo do jogo entre Chiefs e Ravens, eu estava convencido de quanto mais eu via na televisão a partida do Mahomes e via no celular a partida do Drew Brees, mais eu estava convencido que a gente deveria dar o prêmio ao Philip Rivers. Mas, cara, no segundo tempo, eu acho que foi a primeira vez que a gente viu os Chiefs acuados ofensivamente. Não por estarem, tipo, estão jogando com uma das milhares de defesas da NFL, mas o plano de jogo não estava encaixando, o ataque estava enferrujado e precisava que o Mahomes desse aquele passo à frente se tornasse o cara que vai tirar o time do buraco. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando você vê aquela quarta descida, que ele lança aquela bola contra o corpo e o Terry Kill agarra, cara, eu não acreditei. Eu falei, cara... Eu estava no estúdio esperando para começar a Cowboys e Eagles, eu só vi a jogada e eu só tenho um PQP, assim, tipo, vai para o PQP, Mahomes, porque foi inacreditável. É um negócio surreal. E, assim, no primeiro tempo ele teve aquela interceptação horrorosa, né, que é o tipo de coisa que ele tem que aprender a não fazer. É o Brett Favre, mas a gente está falando isso aí faz muito tempo. Ah, lógico, com certeza. Mas eu acho que ele pode vir além. É o melhor e o pior do Brett Favre é toda semana. É isso, mas eu quero que ele vá mais além do que ser só um Brett Favre 2.0. Ele pode polir esse jogo e se tornar um dos maiores quarterbacks da era moderna, porque ele tem todo o talento do mundo para fazer isso. Ele tem o braço, ele está sendo inteligente, ele está fazendo as leituras. Ele é imprevisível. Aquele passe Ronaldinho dele é muito maneiro, tá ligado? Aquele passe Ronaldinho. É muito erado. Mas, assim, ele... Não, e eu falei, e eu falei também no Twitter que isso aí é da formação dele no beisebol. Sim, eu vi. Porra, perfeitamente colocado, inclusive. Eu não tenho essa vivência de beisebol, então quando você coloca aquilo faz muito sentido. Não, é muito arremesso do shortstop para a primeira base e a posição que ele jogava. E ele jogar... E aqueles lançamentos sem base que ele dá, desequilibrado, que nenhum quarterback faz só ele, também é porque ele foi shortstop. E o shortstop tem que lançar o mais rápido possível para a primeira base e depois de pegar a bola toda desequilibrada. Então, isso ajudou para cacete ele. E a gente vê, esse time dos Chiefs é virtualmente o mesmo time que a gente viu anos a fio com o Andrew Heath e o Alex Smith, mas é uma Holmes que permite que esse time se torne uma ameaça que dê a visão além do alcance. No seguinte sentido, eles têm um quarterback que vai fazer esse tipo de jogada, que vai falar, cacete, eu preciso converter isso de qualquer jeito. O Alex Smith não era esse cara, por melhor que ele tivesse jogado ano passado e nos últimos dois anos no geral. Mas uma Holmes é esse cara. O teto do Alex Smith é o que a gente viu ano passado. O teto do Mahomes é isso que a gente vê. E isso é fantástico. Eu acho que se você tivesse falado, Eduardo, vamos supor que o Mahomes é o MVP. Ok. Qual foi a partida que te convenceu de que ele era o MVP? Essa partida contra os Ravens. Eu demorei para embarcar, mas eu embarquei e fui pontuando, porque eu não gosto do empolgou absoluto com espaço amostral pequeno. Mas, cara, essa partida foi divisor de águas para mim em relação à temporada do Mahomes. Então você pulou do barco? Não, eu não pulei do barco. Eu acho que o Drew Brees ainda vai ser o favorito para o MVP pela narrativa. Porque ele é um... O Drew Brees teve um jogo bem mais ou menos, né? 200 jardas, um touchdown, uma interceptação, um rating de 90. Pois é, não foi um jogo bom. Foi um jogo muito abaixo. Mas olha só, a defesa do Tampa Bay jogou muito bem. O Nassib teve um jogo excelente. E tem uma defesa que tem melhorado. O James Winston teve um jogo sólido no primeiro tempo. E a partir do bloqueio de punch do Hércules, Mormon, o nosso querido Tyson Hill, aí o jogo mudou de figura completamente. É. Não sei. Eu nunca estive tão balançado nessa temporada a trocar a esposa pela amante. Ah, mas aquela coisa. Se o Mahomes ganha MVP, o Chiefs não ganha o Super Bowl, quem ganha o Saints. Porque o MVP não ganha mais o Super Bowl. Quando foi o último MVP a vencer o Super Bowl? Foi o Kurt Warner em 99? Eu acho que foi, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu tô procurando. Foi, foi. Minha memória é uma coisa inacreditável, né, rapaz? É inacreditável. Eu não acredito que ela exista. Sacanagem. Não vou brincar. Então, o último MVP a vencer o Super Bowl foi o Kurt Warner, o Super Bowl 34. E deixa eu ver aqui a lista de MVPs e o que aconteceu com cada um deles desde então. Bom, ano passado foi o Tom Brady, que perdeu pra Philadelphia. É, é. Mas vamos em ordem. O Marshall Falk em 2000, os Rams caíram no White Card, bem lembro. Kurt Warner em 2001 perdeu pros Patriots na final, né, o Super Bowl 36. O Rich Gannon perdeu pros Bucks do John Gruden no Super Bowl. Peyton Manning e Steve McNair caíram pelo caminho em 2003, nos playoffs. Peyton Manning em 2004 caiu nos playoffs também. Sean Alexander, se arocirox, perdeu o Super Bowl para os Steelers. Ladene Antônio, em 2006, perdeu pros Patriots no Divisional Round, em casa. Tom Brady, em 2007, tomou uma piaba da defesa dos Giants. Peyton Manning em 2008... Quem que eliminou os Peytons, ó? Os Peytons. Os Peytons. Os Indianapolis Peyton em 2008, deixa eu ver. O Super Bowl 42 deve ter sido o Steelers. Pode ter sido o Steelers. Não, foi o San Diego Chargers no White Card, lembrei desse jogo. Foi isso, então. O Peyton Manning em 2009 perdeu o Super Bowl pros Saints. O Tom Brady em 2010... Ravens foram... Não, os Jets. Ah, é Jets. Jets, jogo que eu tava vendo essa semana, inclusive. Foi 28 a 21. Os Jets eram o sexto cabeça de chave, venceram os Patriots no Divisional Round, em Foxborough. Em 2011, o Aaron Rodgers perdeu... Pros Giants. Pros Giants, né? Isso. Pros Chiefs, na temporada regular. Os Packers foram 15-1 naquele ano. Perdeu em Lambos 37 a 20 para os Giants, que viriam a vencer o Super Bowl naquela temporada contra os Patriots. 2012, Adrian Peterson, coitado, jogou com o Joe Webb nos playoffs contra os Packers. Perdeu. Bronx, 2013. Peyton Manning perdeu para o Seaheiro Srox. Aaron Rodgers, em 2014. Perdeu para... Atlanta, não. Atlanta? Já foi Atlanta? Não, foi Arizona, não foi? Foi! Não, eles ganharam de Arizona. Teve que... Não, foi o Larry Fitzgerald. Pra Seattle. Foi pra aquele jogo louco da... É, que o Mike McCarthy correu, o infinito. É, que o Mike McCarthy fez bosta. O Cam Newton... O Cam Newton, o Matt Ryan e o Tom Brady perderam o Super Bowl, né? É, exatamente. Então, pelo menos alguns deles chegaram no Super Bowl, mas desde 99 a gente não tem o MVP que venceu o Super Bowl. Em 2008, inclusive, o Terrell Davis venceu o Super Bowl, foi o MVP. Em 96, o Brett Favre venceu o Super Bowl. Em 94, o Steve Young venceu o Super Bowl. Em 93, o Emmett Smith venceu o Super Bowl. Então, quer dizer, durante muito tempo, o MVP venceu o Super Bowl, né? Inclusive, o último MVP de defesa, que é o Lawrence Taylor, em 86, venceu o Super Bowl. Mas a gente tem uma sequência aí de times que são carregados pelo MVP e acabam ruindo no Super Bowl, mesmo antes da maldição. Tem o Boomer Sison, em 88, contra os 49ers. Tem o John Elway, em 87, também, enfim, contra os Redskins. Enfim, tem essa maldição aí. Divagamos, mas foi uma boa divagação. Não, a divagação é bacana mesmo, mas tudo ao redor do Mahomes e da excelente atuação que ele teve. E olha só, vamos emendar o assunto no outro que eu falei aqui, na pauta, uma frase só. E a derrota de New England, hein? Mas sabe o que é o mais doido de tudo? Como a vida é feita de resultados, né? Eu evito ser comentarista de resultado e agora eu não vou ser. Se eu não tivesse tido essa última jogada maluca aí, que o Belichick fez merda colocando o Gronkowski de safety, porque eu, desculpa, mas embora o Ryan Tannehill tenha um braço forte, ele não ia passar 70 jardas. Embora isso tenha acontecido... Quem passa 70 jardas? Quais são os braços do NFL que passam? Joe Flacco, Josh Allen e Pat Mahomes. E o Stafford. E o Matt Stafford, só. Embora isso tenha acontecido, se os peitos não tivessem ganho nesse jogo, sabe qual ia ser a narrativa essa semana? Qual? Tom Brady teve o melhor jogo da temporada. E teve. Dele? Com certeza. Foi o melhor jogo do Brady. 358 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Teve um passe fantástico pro Cordero Patterson. Só que ninguém vai lembrar disso porque teve essa jogada final aí que os Dolphins... Venceu a partida. No jogo lei do ex de Brandon Bolden, os Dolphins venceram. Os Dolphins venceram. E se não fosse o último passe miraculoso do Ryan Tannehill, o Ryan Tannehill teria tido menos de 200 jardas. É, foram 69 jardas na conta dele. E eu vi um dado que o passe mais longo tentado da última vez foi um passe de 62 ou 64 jardas do Michael Vick em, sei lá, 2010, 2006, 2009. É muito tempo atrás. E foi um passe incompleto. Então, tipo, não era razoável esperar um Hail Mary porque o Hail Mary ia cair na linha de 30, na linha de 20. Ainda mais porque o Ryan Tannehill não é um quarterback braçudo. Então, cara, é uma jogada maravilhosa. A euforia do Frank Gore eu acho que valeu todo o jogo. Mas tem que ser dito que, ah, o Tom Brady teve uma partida fenomenal jogando num ritmo que eu tava querendo que ele jogasse porque eu tava querendo ver o Tom Brady que a gente conhece. Não, ele jogou como MVP da temporada passada. Exatamente. Foi a melhor partida dele, acho, em 2018. E vamos ver se eles se mantêm nesse ritmo pra semana 15. Eles enfrentam quem agora? Os Patriots. É. Steelers. Porra, pode crer. Vamos conversar sobre isso que fazia parte da pauta, inclusive. Ainda dá pros Patriots serem cabeça de chave número um da conferência americana. Porque os Chiefs pegam os Chargers em semana curta, depois pegam o Seahawks, jogo difícil, em Seattle. E os Seahawks brigando aí pelo white card, não tá garantido ainda, 99% mas não tá garantido. E fecham o ano contra os Raiders que tá melhorando o ataque. Aliás, isso tem que ser dito. Não, eu vou fazer a minha passagem aqui sobre tudo isso. O ataque dos Raiders tá melhorando. Isso tem que ser dito. O John Gruden vai draftar bem? A gente não tem a menor ideia. O histórico do John Gruden no draft é terrível. Já falei aqui que a única escolha de primeira rodada boa dele em Tampa Bay foi o Equipe Talib. Que foi no último ano, em 2008, e mesmo assim o Equipe Talib nunca jogou bem em Tampa Bay. Ele foi jogar bem depois que ele saiu dos Buccaneers. Então não há um histórico bom do Gruden draftando. Ponto. Mas que o ataque tá começando a engrenar? Tá. E isso é pelo próprio Gruden deixar de ser o turrão que ele tava sendo antes. De vamos trazer o futebol americano de volta a 98 e colocar três tie-rends no meio do campo toda hora. Tá começando a usar ramp as option. Tá começando a incorporar conceitos modernos. Então por isso, muito por conta disso, o ataque dos Raiders tá melhor. O Derek Carr tá jogando melhor também sob pressão. Enfim, mas isso tem que ser dito. De qualquer forma... Termina esse raciocínio que eu falo dos Raiders. Que eu acho importante pontuar com as coisas. Vou terminar o raciocínio. A gente fecha essa pauta e você fala rapidamente dos Raiders. Sobre a conferência americana. Os Chiefs pegam então esses três adversários que eu falei. Chargers, Seahawks e Raiders. E o New England Patriots tem jogos tranquilos. Porque pega... Esse primeiro jogo não é tranquilo. Pittsburgh Steelers no domingo. Depois tem dois jogos contra os times mais fracos da sua divisão. Que é Bills e Jets. Então, 2-0, na minha concepção, os Patriots já tem. Só que estão a dois jogos os Chiefs. Os Chiefs tem que perder dois jogos entre Chargers, Seahawks e Raiders. E não é, assim... Acho que os Chiefs vão ganhar os três jogos. Mas não é nenhum absurdo os Chiefs perderem dois jogos aqui desses três. Não é. Exato. E aí as campinhas empatam e os Patriots tem a vantagem no confronto direto com o primeiro critério de desempate. Concordo plenamente. Eu acho que essa partida contra a Miami tem uma importância muito grande na pós-temporada. Especialmente porque o histórico dos... Uma das grandes trunfos dos Patriots é sempre jogar em Foxborough. Isso é fundamental para a consistência que eles têm. Eles, cara, eles ganharam a divisão 10 anos seguidos. Não confirmaram ainda, mas semana que vem, caso vençam o Pittsburgh, eles vão confirmar. Isso é muito, muito sólido. É um trabalho de temporada regular fantástico. E o que permite que eles tenham jogado oito Super Bowls na era Belichick Brady é ter o mando de campo como as da manga. É a estrela da morte. É isso, cara. Você entra na estrela da morte com arco e flecha e toma uns 25 Stormtrooper na cabeça. É muito difícil ganhar lá. É feito assim, feito digno de Mark Sanchez ter vencido lá. Tá a defesa dos Jets. Tô brincando, gente. Mas o que eu queria falar dos Raiders... Toca a vinheta rapidinho. Qual vinheta você quer? Só pra falar uma coisa. O Derek Arthur há oito jogos sem interceptação desde a bye week. Ele tem melhorado muito. E essas duas últimas partidas contra Chiefs e Steelers, ou seja, times credenciados à pós-temporada, ele tem sido mais agressivo do que ele jamais foi no começo da temporada e do ano passado. A química dele com o Gruden tá começando a dar frutos. E lembrando também que o time dos Raiders que tá em campo é liderado por um Jordan Nelson de 33 anos, com Seth Roberts, que é eterno. Jared Cook tá jogando muito bem. Tá com dois tackles que são calouros. O Doug Martin e o DeAndre Washington são a dupla de running backs. O Martin Vizbrandt tá machucado. O Bernd Lafell machucou. Então, cara, ele tá fazendo muito com o pouco que ele tem. A gente tem uma tendência no futebol americano, e é muito normal, porque o esporte a gente faz aqui semanal, a gente tá fazendo um podcast anual de recap, é você ver as coisas passo a passo. Quando você vê um cara que troca o Khalil Mack, você fica cacete. O Khalil Mack é um dos maiores talentos da defesa geracionais. Mas o plano do Gruden é muito a longo prazo. Ele tem dez anos de contrato. Ele tem uma mudança de cidade. E o bacana disso tudo é que a gente não sabe se vai dar certo. A gente tá vendo os primeiros frutos muito positivos desse trabalho. Agora, a gente tem que começar a analisar daqui pra frente. Porque, porra, bicho, o Mack é foda, o Murray Cooper é muito talentoso, mas a relação lá em Oklahoma já tinha desgastado, e ele tá brilhando em Dallas e tão bom pro jogador. Mas isso não faz parte mais dos Raiders. Os Raiders do futuro são, vamos ver o que o John Gruden vai fazer com o Derek Carr e com essa fundação de escolhas que ele tem. Sim, concordo. Exatamente isso. A expectativa é positiva? Não, a expectativa não é positiva. Cara, eu acho que esses dois jogos contra quem foi, contra Chiefs e Steelers, dão benefício da dúvida pro Carr e pro Gruden. O problema agora é ver o que ele vai fazer no draft. A gente não faz ideia do que ele vai fazer com isso. E esse fica grande incógnia pro futuro. Mas eu fiquei animado com essas duas partidas. Pelo futuro do Carr, que é um jogador que eu adoro. Por personalidade. Eu tenho o jersey do Derek Carr, gente. Pelo amor de Deus. Mas, cara... Quem assiste o Spotify... Quem assiste, ó. Quem ouve o Spotifycast já mais tempo, sabe que a gente endeusou esse rapaz. Nossa, eu adoro o Derek Carr. Achei ele um cara bacana, um cara maneiro, um cara que representa a cidade, que representa o time, que representa uma franquia muito tradicional. Isso é muito bacana. Cristão, porra. Fantástico. Glória a Deus. Mas, cara... Tinha algum comentário sobre Oakland que eu queria fazer, que era muito, muito pertinente. Eu vou chegar nele. Eu juro pra você que eu vou chegar nesse comentário. Trabalho pra frente. Gruden. Enfim, eu esqueci. Mas bons ventos soprando aí nessa direção aí de Oakland, nesse final de temporada. Ah, lembrei. Que foi um comentário, inclusive, do perfil brasileiro dos Reis, que eu esqueci agora. Se eu tenho dois que eu sigo. Que eles falaram que terminar a temporada num bom ritmo estimula os free agents. eles vão ter bastante cap no que vem. Então os free agents podem falar, porra, tem alguma coisa engrenando aí. Talvez tenha interesse de ir pra lá, pra esse projeto. Enfim. Eu não sei se eles iriam agora, porque teria que se mudar pra Oakland, depois pra Las Vegas, e isso pesa. Sim, pode ser. Pode ser que seja só daqui a dois anos, que a gente tenha mais um ano de adaptação. Eu não vejo os Raiders tendo uma contratação de peso pra 2019 por conta disso. O fiel da balança. Eu não tinha passado isso, mas é interessante. Eu não iria pros Raiders na temporada que vem. Eu iria em 2020, sim, provavelmente. Porque esse seria o segundo ano de três escolhas de primeira rodada dos Raiders e tal. Em 2019, os Raiders têm, por enquanto, 78 milhões no teto salarial. O Indianapolis Colts tem incríveis 124 milhões. Puta, pariu, cara. É muito dinheiro. 124 milhões. Isso aqui é o PIB de alguns países da Polinésia. Tipo, bem sério. Jets, 105 milhões, Bills, 87, Browns, 81 e os Raiders, 78. E olho nesse time do Arizona Cardinals também, hein? 69 milhões. O time não é tão ruim como parece. É um time mal treinado. Enfim, olho neles. E nos Texans também. Porque os Texans têm 69 milhões pra próxima temporada. O time que tem menos espaço é o Philadelphia Eagles com menos 13 milhões. Então vai ter que cortar um pessoal. E o Jacksonville Jaguars com menos 12 milhões. Olho nessas duas franquias também, principalmente dos Jaguars. Porque pra mim, e eu fiz um vídeo, tá lá no YouTube, inclusive. A janela do Super Bowl dos Jaguars, na minha concepção, já fechou. Bom, onde estávamos? Ah! O momento que a torcida de vários times aí vem xingar a gente depois. Pessoas que não sabem brincar, infelizmente. Que levam o esporte muito a sério, né? Que aí vai xingar, vai ofender as pessoas, em vez de dar risada junto. Bom, pipoca da semana. Essa semana tá difícil escolher o pipoca da semana, hein? Vou falar o meu logo. Tá. No pipoca da semana, Sean McVay. Olha só! Esse aí pouca gente indicou pro prêmio lá no tweet que eu fiz, hein? Mas, assim, eu tô tirando um pouco do peso da derrota dos ombros só do Jared Goff. Porque por mais que ele tenha tido maus lançamentos, de fato teve, o que os Bears fizeram foi uma versão super saiedinha do que os Lions fizeram. Sim. E o Sean McVay viu isso. O Sean McVay não ajustou isso. Foi um erro que ele cometeu contra os Vikings ano passado. Que ele não adaptou o time a ponto de bater aquela defesa dura, fora de casa. E é a mesma coisa que aconteceu contra os Chicago Bears. Um time... Ele tinha que ter ajustado esse time para além do que ele não fez, né? Porque eu tô falando, ah, ele ajustou um pouquinho. Ele manteve a base, o pão com manteiga, que eu acho razoável. Mas ele tem que ter alguma coisa pra mudar o ritmo. Porque quando você vem com o Chicago Bears e você acaba com o ritmo ofensivo dos Rams... Rapaz, tá um barulho bacana aí na sua rua, hein? Tá, ele tá puto. É um cara, é um torcedor do Rams aqui que já chegou com uma pedra pra me xingar. Tá aqui. Mas, cara, se você tá com o seu play action comprometido, se você não tá conseguindo achar o ritmo no screen game, que é um, enfim, um pão com manteiga desse ataque, você precisa achar alternativas. E o time não achou. Isso é muito preocupante quando você pega uma defesa mais sólida. Imagina se você vai ter que receber os Chicago Bears no Divisional Round. complicado, porque... Ou o Dallas Cowboys. Ou o Dallas Cowboys, que é outra excelente defesa. É. Então, cara, eu fiquei bem seducionado, mas... E tem o Céreo Cirox também, vamos... Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo, mas a gente não pode deixar de falar que a defesa do Céreo Cirox tá jogando em altíssimo nível. Altíssimo nível. É fantástico ver o trabalho. E olha, de novo, Pete Carroll, meu camarada que trabalha incrível. Mas o Sean McVay é a minha grande pipoca da semana e, cara, espero que ele continue ótimo trabalho ofensivo, porque dá gosto de ver. Vamos ver como ele se recompõe contra o Philadelphia Eagles, que assim, não tem secundária. Não há, não há. Não há secundária. Isso aí, que nem eu falei que os Jets eram o que o médico receitou para os Patriots, quando depois daquela derrota contra o Tennessee Titans, o time do Philadelphia Eagles, especificamente a secundária, é exatamente o que o médico receitou para o Sean McVay. Olha só, eu vou... Inclusive, quero dividir aqui com o nosso ouvinte, que eu recebi uma ligação ontem. Ontem de manhã do Howie Roseman. Porque ele viu o Gronkowski como safety e falou, Eduardo, você é alto, você não quer que se safety aqui em Philadelphia. Tem... Opa! John DeFilippo foi demitido. Sério? 24 segundos atrás, Ian Rapoport, caiu o DeFilippo. Uou! Calma. What? Então, então, vocês acharam que ia ser o Kirk Cousins o meu pipoca da semana? achou errado, porque é o De Filippo meu pipoca da semana e tá sendo cobrada a vacilação rapaz informação, é ao vivo aqui a gente tá surpreso tô me sentindo do Atena, vamos pro helicóptero comandante Abilton tá direto do BDSOTA muito trânsito é, então tá aí John De Filippo mandado embora, coordenador ofensivo do Minnesota Vikings um trabalho realmente terrível, tirando algumas partidas pontuais, como por exemplo contra o Green Bay Packers, mas no geral trabalho bem fraco do De Filippo ontem nitidamente não havia tempo pro Kirk Cousins, ele continuava chamando rotas longas, em vez de fazer o que ele fez contra os Packers, por exemplo, com passes mais baseados em timing e não investe no jogo terrestre, algumas semanas o Mike Zimmer, head coach, já tava pistola com isso os Vikings entraram na partida de ontem com o terceiro pior jogo terrestre da NFL então tá aí, demissão do John De Filippo seria o Kirk Cousins? seria. Mas cara, as chamadas foram tão ruins que tipo, não dá pra não colocar no De Filippo que era a minã dos olhos ofensiva pra temporada 2018 o John De Filippo fez um trabalho muito bom com o Nick Foulos em pouco tempo preparando ele o De Filippo era o técnico de quarterbacks dos Eagles lapidou o Carson Wentz que foi o MVP até a semana 12 da temporada passada e agora é mandado embora então quer dizer uma coisa é você ser técnico de quarterback a outra é você chamar o ataque e o John De Filippo não fez um bom trabalho chamando o ataque foi um jogo terrível na semana passada terrível contra o New England Patriots e agora na segunda-feira ontem também muito ruim as chamadas do De Filippo e tá aí a vacilação foi cobrada foi mandando embora o Kirk Cousins é o meu copo e hipoca da semana? acho que dá pra falar porque realmente as estatísticas do Kirk Cousins são assustadoras a gente viu nitidamente a diferença entre ele e o Russell Wilson claro que o Russell Wilson é mais móvel mas quando a coisa apertou o Russell Wilson correu pra 40 jardas ele conseguiu tirar uma jogada da cartola quando precisava então você tem aqui números eu separei que mostram que o Kirk Cousins não vale 84 milhões 0-7 em Monday Night Football tô ouvindo 0-5-1 neste ano contra times com campanha positiva em terceira descida o Kirk Cousins teve 14% de passes completos e duas jardas ontem duas jardas em terceira descida a terceira descida é o momento que você separa os grandes quarterbacks dos quarterbacks pedestres os quarterbacks medianos e ontem foi um desastre em 4 dos 6 passes de third down ele lançou antes da linha de first down cometeu seu 16º turnover no jogo ontem empatado com o Sam Darnold pela pior marca da NFL 1-7 quando o defensor tava duas jardas dele na segunda-feira Adam Tillian não foi mirado até 6 minutos e 12 do terceiro quarto eu tô te ouvindo eu ainda não vi o VT do jogo eu vi só os melhores momentos não, eu tava muito doente você não assistiu o jogo ao vivo ontem? ah, eu apaguei cedinho que eu tomei um remédio doido aí então, quer dizer horário nobre 5-13 contra times com mais de 50% de aproveitamento times com campanha positiva 4-24 fora de casa 12-23-2 sabe quando que isso vale 84 milhões garantidos em 3 anos? não vale não vale porque o quarterback pra mim não é o cara que passa a bola só o quarterback é o cara que coloca o time no ombro e fala bora vamos ganhar essa caceta você consegue confiar no Kirk Cousins no jogo de playoff? não dá difícil não dá eu não consigo confiar não consigo cara, ontem era um jogo a linha de Las Vegas era menos 3 Seattle ontem era um jogo pra colocar 500 reais em Seattle eu tinha certeza que isso ia acontecer era nítido era nítido que ele ele pipocou pipocou, gente pelo amor de Deus olha essas estatísticas olha essas estatísticas o quarterback é o cara que precisa nesses momentos de adversidade é o cara que na adversidade ele vira o Capitão América os grandes quarterbacks da NFL viram Capitão América em adversidade Tom Brady o Aaron Rodgers muitas vezes fez isso embora neste ano esteja mal e tantos outros Ben Roethlisberger o Ben Roethlisberger é um dos 5 melhores quarterbacks da história? não mas ele tem momentos incríveis de quarterbacks com Q maiúsculo o Eli Manning vai pro Raul da Fama por causa disso se você colocar o Eli Manning num jogo de semana 6 de temporada regular e o Kirk Cousins num jogo de semana 6 de temporada regular é capaz que o Kirk Cousins seja um passador melhor mas o Kirk Cousins nunca vai fazer o que o Eli Manning fez em pós-temporada nunca não vai não vai o quarterback não é o cara que passa a bola só eu falo isso faz muito tempo o quarterback é o general das tropas é o cara que comanda a paçoca e se o cara não tiver aquilo a mais vai acontecer o que a gente viu ontem justo? e tipo em horário nobre e contra time com campanha positiva o cara ter essas campanhas eu não gosto muito de vitória de quarterback como estatística eu não gosto porque queira ou não você tá jogando com a defesa do outro lado que às vezes pode ser uma bosta olha o Drew Brees todos esses anos as defesas que ele teve compensado o Saints mas quando você isola a estatística pra horário nobre times campanha positiva o cara ganhou 84 milhões garantidos e era o salvador da franquia e vou mais além com o De Filipe e o Cousins o ataque dos Vikings piorou e tipo é um absurdo isso porque era pra melhorar eu tenho certeza que o Mike Zimmer tá com uma foto do Pat Sherman pendurado na parede acariciando agora ah e o ataque dos Giants tá melhor a cada semana exatamente não começou bem não começou mas tudo bem e mesmo sem o Odell os Giants não jogaram mal e o Sakon Barkley mais um jogo que credencia ele pra ser o calor ofensivo do ano mais um jogo pra mais de 100 jardas de scrimmage foram 170 terrestres e recebendo foram 27 o cara teve 197 jardas de scrimmage ele é bizarro desde o tempo de Penn State era maravilhoso ver ele jogar em Penn State e é um dos motivos pelo qual a gente vê o o soco com o Barclay e ver jogos dos Giants porque os Giants são um time à deriva embora ainda tenha chance de playoff por incrível que pareça ufa tirei tudo isso dentro de mim é amigo agora vamos ver o que dá pra salvar aí nessa temporada vamos ver assim eles não precisam ganhar todos os jogos pra entrar né tipo essa é a situação da NFC com os Falcons debilitados e o turbilhão dos Packers a NFC fica muito eu adoro esse termo up for grabs que é tipo tá lá alguém tem que tomar essa parada aí ó o Brad Coleman que tem um canal no YouTube ele colocou as condições pros Vikings chegarem no sexto seed ganhando só dois dos três jogos não é bem possível é só os Eagles perderem um jogo os Packers perderem pros Bears os Panthers perderem um jogo e é isso não precisa mais nada só precisa ganhar de dois de três e torcer pros Eagles e Panthers perderem os Eagles podem perder pros Rams não e os Packers também ah se os peraí se os Vikings ganharem dois de três os Packers já era? sim porque eles tem uma vantagem de dois jogos ah e tem o confronto direto né e tem o confronto direto exato hum então cara não é difícil pra Minnesota com as peças que tem pra pós-temporada só precisa tipo uuuh dar uma uma transformação unida maravilhosa a tempo em tempo hábil pra que eles não percam o próximo jogo dependam de ganhar dos dois agora o Packers vençam lembrando que o sexto seed da NFC tudo indica que vai jogar em Chicago em janeiro no frio do cacete com uma torcida que não viu um jogo de playoff desde 2011 vai ter torcedor dos Bears com tocha no estádio eu imaginei um urso pardo com ansinhos afiados se eu morasse em Chicago eu ia vestido de urso nesse jogo eu não tenho a menor dúvida eu não tenho a menor dúvida cara se eu morasse em Chicago eu ia ser o mais próximo que a minha pessoa ia chegar de universitário em jogos universitários que é a coisa mais próxima que o ser humano consegue chegar no animal eu ia virar um urso eu ia virar meu espírito animal é um urso e eu ia vir porque eu por exemplo hiberno como pra cacete sou peludo então sou alérgico com a lactose os Packers são cheeseheads eu sou um urso eu nasci pra torcer pra esse time então se eu morasse em Chicago cara é capaz que não ia ter jogo que eu ia fazer que nem o torcedor do River Plate ataca pedra no ônibus não façam isso tá gente tô brincando mas de todo o resto dentro da lei eu ia ser o mais próximo que fosse chegar dessa coisa barra brava de torcida da Argentina eu ia ficar insano eu acho que eu ia passar o dia inteiro bêbado é sério talvez eu faça isso no Brasil inclusive sabe um estádio que eu tenho má vontade de fazer tailgating eu não sei nem porquê arrowhead dos Chiefs deve ser o barbecue americano é de lá sim exatamente deve ser muito muito incrível eu vou fazer isso um dia eu vou para Missouri é de lá e bom o De Filippo caiu e o técnico de quarterback o Kevin Stefanski será o responsável por chamar jogadas lembrando que o Mark Zimmer não tem talento para isso porque ele é um técnico de mentalidade defensiva ele até poderia chamar mas não é a mesma coisa acho que o único com mente defensiva que consegue chamar jogadas na NFL é o do Belichick não é outra coisa é uma acumulação de funções que é então um problema só vai cair nas costas dele não vale a pena exatamente você viu o Ron Rivera com esse apocalipse dos Panthers ele assumiu as chamadas defensivas e não as ofensivas aí continua o North Turner bom vamos falar um pouquinho de groselha meu querido 55 minutos tem mais alguma coisa ah peraí tem mais uma última coisa peraí quem diria hein é amigo quem diria bicho tá lá em seu camarote o seu Jerry comemorando tocando suas cabeças de gado sou desse show onde o rei é o Amari Cooper ah que rei que rei sou eu outra novela aí pra referência já passou no canal vivo inclusive bom os times combinaram pra 37 pontos no último quarto o Eagles e Cowboys foi uma partida fantástica o Amari Cooper terceiro jogador na história dos Cowboys com 200 jardas recebidas e 3 touchdowns no mesmo jogo se junta ao Frank Clark em 62 e óbvio qual que seria o outro palpite Michael Irving em 92 o Cooper teve uma partida fantástica e o que mais me chama a atenção antes de você comentar o que você precisa que você vai tenho certeza duas coisas um o ataque terrestre funcionou e o Caio Elliott com a sétima partida pra mais de 100 jardas nessa temporada é a melhor marca da NFL em jogos pra 100 jardas e dois a entrevista do Amari Cooper depois da partida revela o porquê disso tudo ter acontecido é outro o Oakland Raiders tem as piores instalações da NFL o Amari Cooper jogou em Alabama que tem as melhores instalações do college football o cara sai da Detroit do Robocop em termos de facilities da NFL e vai pro Dallas Cowboys que tipo é a franquia mais valiosa da liga sai de um ambiente que não tava rendendo e vai pra um lugar onde ele é estrela uma relação desgastada com o Carr com todo mundo com o Carr com o Gruden não e tem uma coisa muito tem um uma jogada que eu não lembro qual foi a partida eu acho que foi não lembro acho que foi contra os Dolphins esse ano dos Raiders que o Derek Carr tá procurando espaço ele faz o lançamento longo que o Cooper simplesmente desiste da rota e aí é um passo incompleto e você fala putz as coisas não estão engrenando continua sendo ele era um excelente corredor de rotas muito problema de drop mas cara ele tá vivendo a vida louca lá em Dallas e tá sendo fundamental pra esse crescimento ofensivo eu ainda não tô 100% vendido nesse ataque de Dallas acho que o Dak Prescott jogou muito mal jogou mal e os touchdowns foram em rota gol aliás dois dos touchdowns foram em rota gol que a secundária dos Eagles tava de palhaçada que tipo o Amari Cooper venceu na velocidade e aí o Dak fez a leitura assim mérito claro do Scott Linehan claro e do Dak e eu falei isso na transmissão inclusive que fizeram a leitura que era marcação individual e que o Amari Cooper seria mais rápido que qualquer cornerback que os Eagles colocassem mas o ataque aéreo de Dallas não foi bem por boa parte do jogo foi muito focado no Ezekiel Elliott e não tava dando certo e continuou insistindo enfim ainda me preocupa um pouco o Dak Prescott foi clutch foi se fosse o Kirk Cousins ali teria dado certo provavelmente não mas pra competição que os Eagles ofereceram pro Dallas a maneira que o Dallas jogou era pra ser um jogo menos apertado não era pra ser um jogo menos apertado era pra ser um jogo menos apertado tem que ser dito também que não foi falta do Dallas Goddard porra cacete cara que chamada hein não foi falta não foi falta assim eu tive problema pra explicar pra Ana o que aconteceu que a Ana tá vendo o jogo comigo então não foi falta e o Fumble pois é então houve erros de arbitragem sim isso tem que ser dito mas e Dallas praticamente vence a NFC East a troca de o André que foi me fez uma pergunta ontem no League e eu não soube responder você trocaria uma escolha de primeira rodada por um título de divisão sem saber o que vai acontecer nos anos posteriores? muito situacional essa pergunta né então eu não sei meu time é pronto ou meu time tá montado é difícil você tem que abraçar toda oportunidade pra competir ou você pode esperar um pouco por que por que que eu não acho que vale uma escolha de primeira rodada mesmo com tudo que o Amar Cooper tá jogando e por favor ouvinte fica comigo porque a escolha de primeira rodada tem um salário infinitamente menor do que o Amar Cooper vai ter quando renovar o grande trunfo da escolha de primeira rodada é um jogador jovem sem histórico de lesão praticamente na maior parte dos casos e com um contrato barato esse é o grande trunfo da escolha de primeira rodada não é só ele ser jovem porque o Amar Cooper ainda é e não é só a produção é o salário muito barato que te permite investir em outras peças claro que na posição de Corobeck isso é mais acentuado Vidi, Los Angeles Rams com Jared Goff que ainda tá em contrato de calor e o Ants e o Ants também exatamente agora os Eagles estão estourados no salary cap e vão ter que renovar com o Ants logo menos então a janela de fazer essas manobras tá fechando mas o grande trunfo é esse é o salário você não tá trocando uma escolha de primeira rodada por um jogador você tá trocando por um jogador e pelo salário dele mas você tá trocando outra coisa desde 2011 o salário da Amar Cooper vai ser 15 milhões de dólares mas tem outra coisa também diga meu querido você tá trocando uma coisa incerta por uma coisa certa tá, tudo bem concordo porque você pode pegar um Philip Torset pode pegar um Eric Flowers pode pegar um Kevin White pode pegar tudo isso é claro em 2005 2015 pode pegar um Eric Armstead então você tá trocando o hipotético futuro próximo por uma certeza de que você vai disputar a pós-temporada pra vocês terem ideia sabe quanto que o Dallas Cowboys vai pagar pra Amar Cooper neste ano porque herda só uma parte do contrato de Oakland um pack de Mountain Dew e um Doritos mais ou menos isso 400 mil dólares o contrato dele total de 2018 são 3 milhões e meio ele vai sair de ganhar 3 milhões e meio de um contrato de calor pra ganhar 15 milhões então por isso que eu não acho que valha uma escolha de primeira rodada um wide receiver um quarterback vale o Khalil Mack vale as únicas duas posições pelas quais eu ofereceria uma escolha de primeira rodada é pass rusher e quarterback que são os caras que podem mudar o jogo ah e tem outra coisa que eu quero falar que podem mudar o jogo toda semana o Amar Cooper não tá tendo todos os jogos assim entendeu por isso que eu ainda a balança pende pra Dallas como vencedor dessa troca sim claro que sim a gente não vai ignorar isso mas é uma coisa que tem repercussão o Roy Williams também jogou bem quando foi trocado por uma escolha de primeira rodada nos primeiros jogos então é difícil cara é difícil é difícil você dizer que já vale indica que sim ela tá pendendo para que sim mas ainda não dá pra ter 100% de certeza e eu quero que dê certo porque eu tô o Amar Cooper eu gosto do Amar Cooper desde o Alabama e o Eduardo falou uma frase aqui que eu vou fazer até um adendo e essa frase não é dele essa frase também não é minha mas que a NFL é mais legal quando o Dallas Cowboys tá bem porque o Dallas Cowboys é a franquia mais valiosa da NFL é um negócio que dá clique que é um negócio que dá audiência a gente não quer falar mal dos Cowboys a gente quer que os Cowboys estejam bem da mesma forma eu dei retweet ontem que a NFL também é mais legal quando o Chicago Bears tá bem cara eu não falo só por mim mas é uma franquia grande demais pra estar do jeito que estava nos últimos anos certamente só uma coisa sobre o Amar Cooper também só lembrar que na época que ele foi trocado vários general managers ficaram chocados dos readers terem conseguido uma primeira escolha sim olha só os Zikos ofereceram uma segunda tem uma coisa chamada hindsight it's 20-20 quando você olha as coisas sabendo do resultado você obviamente vai julgar aquela coisa com o bias com sendo tendencioso com o resultado então bicho ainda é algo extremamente válido para Oakland é isso e tá dando muito certo pra Dallas que agora tá playoff bound é isso meu pensamento sim meu querido vamos lá então agora um pouquinho de groselha tô com uma técnica aí que eu refleti sobre uma técnica minha eu nunca utilizei mas acredito que dê certo foi uma epifania muitas pessoas mandam para nós Eduardo Misseri até por conta daqueles episódios especiais que nós tivemos de conselhos amorosos perguntas sobre relacionamentos etc e eu tive uma ideia de um oi sumida fantástico eu sei já sei já estou ciente é eu tuitei ontem inclusive foi um tweet que rendeu bastante é que não é um oi sumida do nada você nunca nem falou com a menina ou com o cara e já manda isso na lata não não é isso você tem que ter um certo histórico de conversa tal se o negócio está meio empacando ou se você já ficou com a pessoa e faz tempo que você não fala com ela esse é o oi sumida que é o seguinte você manda na lata sonhei com você nessa noite a noite passada eu sonhei com você aí tipo a pessoa óbvio vai ficar curiosa e se a menina ou o rapaz forem supersticiosos de coisa de orosp pqp aí meu amigo aí aí é batata mas você não acha que isso é uma fraude? ah mas a não ser que você tenha de fato sonhado com a pessoa até aí o Bela tinha que filmar pro coordenador defensivo e também se você parar a pensar é fraude até o Tom Brady mandou murchar as bolas lá também eu tô nem aí pra isso aí eu torço pro Darth Vader eu torço pros Patriots eu torço pros Yanks eu tô nem aí pra isso aí rapaz isso é fraude o amor love is a battlefield Eduardo Miceli não é verdade isso é fraude 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 mas ó mas você em casa e também tem a outra estratégia que é você mandar uma música que falar e aí é um pouco mais agressiva aí já é mais arriscada mas mandar lembrei de você com essa música aí aí chega aí a música é eu era pipa voada ou hot and cold da Katy Perry ai ai meu Deus do céu tem gente que eu mandaria hot and cold e você sabe quem é nossa comecei com a travessa quando eu fiz falei olha só é não é? só brincadeira se a galera mas aí fica aí a dica pros nossos ouvintes este podcast que já desenvolveu duas teorias bem funcionais e vitoriosas né somos praticamente Carlos Alberto Parreira com o seu livro Construindo Equipes Vencedoras né e um que é a teoria de Rossel Tuve pra quem acompanha o Beisbol sabe que o Rossel Tuve do Houston Astros é um dos rebatedores mais agressivos no primeiro pitch no primeiro arremesso então é isso aí já dá tipo um dia um dia e meio de conversa já chama a pessoa pra sair vamos tomar uma cerveja vamos tomar um frappuccino no Starbucks é uma coisa assim puta merda é porque às vezes a pessoa não vê específico é vamos tomar um frappuccino gostoso aí de morango já manda na lata entendeu porque aí se ela não quiser ela já não vai não é tipo mais duas semanas de conversa que vai mudar e as pessoas estão muito frouxas de demorar demais pra chamar a pessoa pra sair isso vale pra meninos e meninas ok e a outra a outra teoria essa é de Eduardo Micelli que é usar o story do Instagram como quebra-gelo também excelente porque a pessoa aí é universal é universal mas Eduardo Micelli trouxe essa teoria aí e essa hipótese aí que é corretamente aplicada ela dá muitos muitos lucros né então tá aí essa aí a do story do Instagram Rosel Tuve e nesta noite sonhei com você aí se a pessoa perguntar o que que era você fala puta eu não lembro muito ou inventa qualquer merda tipo a gente tava no cinema fraude sei lá a gente tava tomando um frappuccino aí ó você pode inclusive casar as duas teorias você pode casar a teoria de Rosel Tuve e a do sonhei com você ah a gente tava tomando um frappuccino ou tipo a gente tava no bar tal inclusive tá aí uma boa ideia vamos ver uma na sexta-feira pá qual que combo maravilhoso praticamente uma tela branca do Akuma do Amor é o é o é o Liu Kang dando voadora tela branca do Akuma do Amor eu acho que você pode só parar de gravar um podcast agora que a gente estaria bem façam isso e depois mandem seus feedbacks e dá certo viu confiem confiem é brilhante é brilhante bom fizemos todo o estrago que podíamos você não gostou da minha teoria Eduardo Bicelli não isso vai dar certo eu acho que vai eu acho que vai o ouvinte pode confiar pode confiar em mim vai dar certo eu sou astrólogo e se você for tipo bonito que nem o Brad Pitt aí com certeza vai dar certo é qualquer coisa que você falar dá certo isso né tem essa tem essa tem essa tem essa teoria também que se o rapaz é bonito se a menina é bonita qualquer coisa que ele falar dá certo mas sigam o meu conselho bom fizemos todo o estrago muito obrigado a todos os ouvintes que estão aí conosco nessa nessa empreitada lembrando sempre para mais podcast profootball.com.br assine assine o ProClube e também lembrando a todos vocês que a loja do site tem livro tem boneco funko tem um monte de coisa actionshop.com.br profootball com o cupom podcast para mais desconto ok p-o-d-c-a-s-t podcast tem mais desconto na loja do site dê uma olhada lá já passou a black friday mas ainda tem muito produto legal e vão entrar algumas camisetas novas para playoff algo a mais do do miceli saiu smash né para switch tô sabendo mas eu nunca fui tão fã de super smash bros pô cara é a ultimate social tool assim é a ferramenta social mais importante da nossa geração nunca fui tão fã era mais fã de mario kart justíssimo também né era mais fã de mario kart perfeito bom é isso gente um beijo carinhoso para todos vocês mandem aí para o seu crush o sonhei com você essa noite e depois me fala se dá certo ou não tá bom certeza que vai dar certo vai dar beijo carinhoso até a próxima e tchau